Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver uma ferramenta muito interessante para a gente mexer com cores para a web, Core Skin Designer. Essa ferramenta, que está na sua versão 3.51, ela foi desenvolvida por um carinha lá da República Tcheca, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas está aí. Quem souber como se pronuncia, por favor me avise. Então, na verdade essa é uma ferramenta que já é um tanto que tradicional para quem mexe com o web, em especial o web design, e ela vai ajudar a gente a formar a paleta de cores que a gente vai trabalhar num site, que a gente pode trabalhar num site. Então, vamos conhecer aqui as características dessa ferramenta. Aqui a gente pode ver o principal dela, ou uma das coisas principais, é a roda de cores que a gente tem aqui. Essa roda de cores é a base de tudo quando a gente vai mexer com cores, em especial cores para web. Então, o que acontece? Aqui, nessa parte, a gente tem a roda de cores, um pouco mais à direita. A gente vai ter como essas cores estão se saindo a partir do que a gente vai brincar ali na roda de cores e nos modos de cores. Aqui um preview, e aqui nós estamos nos modos de cores, tá? Então, olha só. À medida que a gente vai mexendo aqui com essa bolinha na roda de cores, dá para ver aqui à direita da roda que já começa a mudar as cores que ali estão presentes. A gente, como indica aqui em cima, está trabalhando no modo mono, ou seja, uma só cor que a gente está trabalhando. Vamos pegar aqui então, esse azul, tá? Aqui a gente pode ver, ele indica, né? Aqui é uma paleta, aqui é uma parte da roda de cores com cores mais frias, aqui com cores mais quentes. Depois eu coloco até na descrição do vídeo alguns links sobre teoria das cores, enfim. Então, aqui à direita, a gente pode ter noção com essas cinco cores que a gente está trabalhando. Quando a gente passa o mouse em cima de cada um, ele já informa para a gente o hexadecimal dessa cor, tá? Aqui embaixo, a gente pode ver que tem um ajuste no esquema. A gente vai apertar, e a gente pode ver. Aqui tem dois tipos de ajustes que a gente pode fazer. No esquema de saturação, de matiz e saturação, e no esquema de contraste. Por exemplo, eu vou mexer aqui, percebam que eu vou mexer com essa bolinha no matiz e saturação. Veja o que ele indica. Verticalmente, quanto mais para baixo, menos, quanto mais para cima, mais. E horizontalmente, a saturação, quanto mais para a esquerda, menos, quanto mais para a direita, mais. Então, eu vou pegar essa bolinha, eu vou diminuir um pouco a saturação, jogando para a esquerda. Olha o que vai acontecendo. Diminuir a saturação. Ficou um conjunto de cores muito mais sóbrio. Aqui, por exemplo, na direita, a bolinha, podem ver que está centralizada. Quanto mais para cima, eu aplico mais sombra, para baixo, menos. E luz, quanto mais para a direita, mais. E quando eu arrasco para a esquerda, menos. Então, por exemplo, eu vou adicionar um pouquinho de luz. Olha como é que já vai mudando um pouquinho. Sutilmente, mas, já dá para ir configurando. Aqui, eu posso fazer um ajuste de variantes diretamente. Ou seja, cada uma das cores que eu obtive até agora, eu posso fazer um ajuste manual. Então, por exemplo, essa cor. Por exemplo, eu acho ela muito escura, eu quero dar um pouquinho mais de saturação para ela. Eu vou um pouquinho só para a direita, e percebam que ela já muda instantaneamente. É interessante também, que aqui eu tenho alguns esquemas pré-configurados. Quando eu clico aqui, olha. Então, por exemplo, aqui é o Default. Ele já coloca acima e à direita, para a matiz e a duração. E centralizado para a luz e sombra. Então, por exemplo, se eu quero um esquema com mais contraste. Ele já mudou um pouquinho. Podem ver. Aqui ele desceu um pouquinho, jogou um pouquinho para a esquerda. E aqui subiu e à direita. Vamos supor que eu quero muito contraste. Ele já mudou a pré-definição. Agora, vamos supor que eu quero um mínimo de contraste. Olha só, quase não dá para diferenciar as cores. Olha o que ele fez. Aqui se manteve, mas no esquema de luz e sombra ele jogou lá para baixo. Enfim, tem um conjunto aqui de pré-definições já, que dá para você experimentar e ir acompanhando o que acontece com as suas cores. Aqui, se eu clicar nesse color list, eu vou ter o hexadecimal das minhas cinco cores. Ah, uma coisa interessante. Aqui à direita, abaixo de onde fica esse retângulo com as cores, ele, com base nas cores que eu estou mexendo, nas cores que estão aparecendo aqui, ele me dá um exemplo aqui. Se eu clicar de um site com essas cores, só uma amostra, obviamente. Acho que o objetivo aqui não é ser o melhor site do mundo. É só para você ter uma ideia de como vai ficar. E um site pegando as cores mais escuras. Podem ver aqui, o background ele já é mais escuro. O que acontece? Aqui ele tem alguns controles. Podem ver, aqui eu tenho um undo e um redo. Então, por exemplo, eu quero desfazer, eu vou clicando, eu quero refazer, eu clico também. Aqui, eu posso randomizar minhas coisas, não vou fazer isso que a gente está brincando. Aqui, colorblind, você consegue simular algumas deficiências visuais. O interessante é o seguinte, ele indica a deficiência, indica que, por exemplo, 1% dos homens, é uma estatística, 1% dos homens tem essa disfunção. Vamos clicar para ver como é que fica? Olha como é que muda completamente a cor. Então, o que a gente enxerga na visão normal é isso. Quem tem essa disfunção enxerga dessa forma. Quem tem essa outra disfunção enxerga dessa forma. Enfim, você pode também, dependendo dos requisitos do projeto, se você tiver que levar em conta a acessibilidade, ou um público em específico que possa ter esse tipo de disfunção visual, ou deficiência visual, você pode ver aqui também. O espaço de cores, a gente trabalha com RGB normal, a gente pode trabalhar com cores seguras para a web, e cores Opal Tone. O Opal Tone, para quem não sabe, é um sistema de cores que a gente consegue imprimir as cores como se elas fossem RGB, sai no mesmo tom que as cores RGB. Depois eu coloco um link para explicar melhor. Tinha Opal Tone e Hal, só que infelizmente eles tiveram que tirar, porque as próprias empresas solicitaram, não é uma pena. Aqui, tem como a gente exportar. Isso talvez seja dentre todas as ferramentas que a gente encontra para manipulação de cores e teste de cores online. Eu gostei muito do Color Scheme Designer por causa disso. Olha só, algumas maneiras que a gente pode exportar. Vamos supor, HTML e CSS. Olha que interessante. Ele já gera para a gente um documentinho especificando as cores com algumas informações. Olha que legal. A gente quer um XML, dependendo do sistema que a gente tem que fazer aí. Isso pode ser muito conveniente para um arquivo de configuração, por exemplo. Mesma coisa em texto, dependendo da linguagem que a gente está usando. Dá para a gente montar arquivos de configuração muito facilmente. Aqui, o interessante é o seguinte. Dá para a gente importar, inclusive, arquivos ACO, que são arquivos escolhidos do Photoshop, e GPL, que é do GIMP. Então, vamos fazer um teste, vamos fazer uma exportação aqui, com essas coisas que a gente usou. ACO, Photoshop. Vamos lá. Vamos lá. Para salvar, então, vou salvar aqui, dar o nome que quiser, minha paleta, enfim. Agora, vamos fazer uma mágica aqui de abrir o Photoshop no Linux. Legal, já está aberto. Então, se a gente quiser, a gente vem aqui na parte dos swatches ou amostras, como é em português aqui, né? E a gente pode vir aqui e carregar amostras. Aqui já é aquela que eu acabei de baixar. Carreguei. Elas já apareceram aqui embaixo, ó. Pode notar que são as cores. Elas foram incorporadas as que eu já tinha aqui nas minhas amostras. Mas elas estão aqui. E podem ser usadas da maneira como se usa normalmente no Photoshop. De maneira comum mesmo. Deixa eu restaurar o zoom aqui para a gente fazer uma brincadeira qualquer. Então, por exemplo, a partir dessas cores aí, dá para a gente, por exemplo, vamos aplicar aqui uma sobreposição de degradê. Então, a gente pode, por exemplo, pegar uma cor mais escura, ok? E aqui uma cor mais clara. Está vendo? E a gente já consegue... A gente já é possível ir brincando um pouquinho com os resultados que a gente obteve a partir do Core Skin Design. Dá para fazer coisas bem interessantes. E interessante notar. Sempre botão. Sempre que a gente mexe lá, como ele trabalha em cima da roda de cores, sempre vai ficar uma palheta de cores harmônica. Uma palheta de cores que dá para a gente usar com tranquilidade. Não precisa ter maiores preocupações em usar isso. Enfim, dá para fazer muita coisa aqui. Vamos pegar aqui uma sombra projetada. Enfim, dá para... Vamos só fazer aqui. Vamos fingir que ela está encrustada no botão. Enfim, dá para brincar aí, né? Mas, olha só, não para por aqui. Os benefícios não param por aqui do Core Skin Designer. O que acontece? Aqui são os modos de cores que a gente pode trabalhar. Depois, eu vou colocar um linkzinho aí. Você encontra um link bem facinho de teoria das cores que explica cada um desses tipos de cores. Mas, só de a gente mexer aqui, já vai dar para você entender. Por exemplo, cores complementares. Olha só, aqui tem uma bolinha na roda de cores. Vamos pegar as cores complementares. Olha o que aconteceu. Agora tem uma bolinha, onde já estava a outra. E uma bolinha totalmente no grau oposto da roda de cores. E aqui à direita, pode ver que ele colocou embaixo as cinco cores da cor complementar. Então, quando eu rodo uma bolinha, a outra automaticamente vai rodando. E ele já vai dando preview para a gente. Olha só que maravilha. E sempre montando um esquema de cores, uma paleta de cores harmônica, que dá para a gente usar em qualquer projeto. E vai funcionar, vai dar certo. Então, a gente tem um esquema de triade. Pode ver que ele colocou três bolinhas. Então, quando eu movimento, ele vai mudando junto. A bolinha é mais escura, podem ver. Se eu pegar nas bolinhas claras, ele separa uma da outra. Que a triade, eu posso ter várias angulações aqui na roda de cores. Então, dependendo do esquema de cores que você precisa, você pode ir brincando com isso. E olha só que paleta interessante. E, de igual maneira, dá para ir ajustando. Olha só. Eu consigo ajustar de uma cor, de outra. Como a gente viu. Por exemplo, essa cor aqui, para mim ficou muito berrante. Eu vou dessaturá-la um pouco. Olha que interessante. Muito bom. Aqui, vamos pegar o de quatro cores. Mesma coisa. Vou mexer na bolinha escura, ele vai rodar. Vou mexer na bolinha clara, ele vai angular. Mais próximo uma da outra, mais afastado. E tudo isso, ele vai me dando o preview das cores. Olha que interessante. Aqui em cima, eu posso ver a informação do ângulo, por exemplo. Informação do hexadecimal, do RGB. O quanto tem... Ah, isso aqui é uma coisa interessante. Esse botãozinho aqui, olha. Deixa eu afastar mais um pouquinho. Olha só. Vou pegar no mono aqui, que dá para ver legal. Ele está desse lado da roda de cores. Se colocar o oposto, ele já pula para o outro lado, automaticamente. Então, eu consigo, com um resultado similar, vamos dizer assim, o processo mesmo, pegar a cor oposta de cada um dos modos. Esse modo análogo aqui também, olha. Muito interessante. Está um pouco mais afastado, fica mais interessante. E o análogo acentuado, que é muito legal também. Olha. E aquele mesmo esquema. A gente pode vir aqui e pegar um exemplo de uma página. A gente pode vir aqui e pegar um exemplo de uma página mais escuro. Se você quiser, por um acaso, divulgar na web, ele já te passa um linkzinho. Quando a gente clica aqui, olha. A pessoa que acessar isso, já vai cair com aquela palheta que você configurou. Isso para um trabalho em equipe é muito interessante. E, na hora de exportar a mesma coisa. Vamos supor, o nosso HTML CSS, ele jogou para a gente completo. Olha só. Nosso esquema completo. De todas as cores aqui. Tá bom, moçada? Então, fica aí a dica do Color Skin Designer. É uma ferramenta que, como eu disse, ela já está há bastante tempo. Essa é a versão 3.51 dela. O desenvolvedor já está desenvolvendo uma outra versão. Ele teve alguns contratempos. Me parece que até alguma coisa em relação a finanças. Mas, enfim. Segundo ele, já está lá. A gente pode, inclusive, visitar o blog. Você pode dar uma olhadinha aí depois. Com as novidades. A próxima versão promete ser ainda melhor. Tá bom? Então é isso, moçada. Façam aí melhores paletas de cores com Color Skin Designer. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.